Olá pessoal, beijo de pouco aqui, então vocês mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje aí ó, vídeo de dica do Quai, horários pra gente postar o vídeo e viralizar, né, listinha de horário, é, vai ter listinha, será, será que vai ter listinha, tem horário, tem horário certo, tem horário errado, será que tô fazendo certo, nesse vídeo aqui eu vou tá explicando pra vocês como que funciona hoje aí no Quai a respeito disso, né, a respeito de postar vídeos em determinados horários, se existe mesmo uma lista, se existe mesmo aí um horário pré-definido pelo algoritmo pra poder entregar mais ali o conteúdo ou não, não tem horário nenhum, né, então pessoal, já deixa o like do vídeo aí ó, não se esqueça, se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas dicas que eu vou trazer aqui no Quai, eu quero, eu quero crescer no Quai, eu quero fazer você crescer no Quai também, então não age todo mundo junto aí ó, crescendo no Quai, quem sabe né, quem sabe que a gente consegue aqui um contratinho, né, começa a ganhar um dinheirinho, vai saber né mano, então pô, acompanha aqui o canal do Pipoco e também, vocês estão vendo do lado aí o meu Quai, se você quiser me seguir, Pipoco Investidor, e seguinte, olha só, você que me seguir e chegar no meu vídeo e comentar assim, vim pelo YouTube, pô,ư, pô,ボc o vi seu vídeo lá no YouTube, tô aqui agora e tal, não sei o que, eu vou te seguir também, pode ver que eu sigo poucas pessoas aqui, mas eu vou te seguir também pra poder o quê? Pra poder assistir os seus vídeos, curtir, compartilhar, ou seja, fazer você ganhar engajamento, e eu ganhar engajamento também, todo mundo se engajando ali ó, e aí pronto, aí todo mundo vão crescer, beleza? Então é isso pessoal, vamos aqui para o conteúdo do vídeo, o seguinte, horário para poder postar, tem horários, é certo, eu já vi lista, eu já vi aí, pessoal dentro do qual é mesmo, botando uma listinha, não sei o que, pessoal, não tem horário, já começa assim pessoal, não tem horário, hoje em dia o algoritmo do, porque pensa assim gente, a qualquer momento tem gente assistindo, a qualquer momento, porque esse tipo de aplicativo hoje em dia, de vídeos curtos, mas as pessoas estão extremamente viciadas, pois é pessoal, então cara, tem muita gente, independente do horário que você postar, o algoritmo, ele vai distribuir seu conteúdo, mas atenção, se você tiver um conteúdo nichado para um público, que no período do dia ele está trabalhando, óbvio que a maioria dessas pessoas vai estar no período da tarde para a noite no aplicativo, porque durante o dia ela não usa o aplicativo, entendeu? Então você tem que prestar atenção no seu nicho, no teu tipo de conteúdo para poder postar, independente disso pessoal, se você postar no horário da manhã ou da tarde para o teu público, que normalmente vai estar trabalhando nesse horário, vai ter gente, porque sempre tem gente, agora pensa assim, se o seu público, essas pessoas que provavelmente estão trabalhando no período do dia, e está em casa no período da tarde e da noite, então é óbvio que seria melhor você postar no período da tarde e da noite, entendeu? Mas não tem um horário definido, não quer dizer que se você postar, o Quai vai entregar mais. Antigamente até tinha, né? Antigamente aí o Quai tinha essa parada aí e tal, hoje em dia não, mano, hoje em dia é muitas pessoas, né? Você tem que se atentar ao teu nicho, por exemplo, se você vai no conteúdo ali, é para criança, né? Então sei lá, é conteúdo de clipes de jogos e tal, né? Pensa assim pessoal, das 7 da manhã até meio dia, essas crianças estão na escola, entendeu? Só que, calma, que são as crianças que estudam de manhã, e as crianças que estudam de tarde? Olha só que sacada pessoal, pois é, as crianças que estudam de tarde, elas estão dormindo na parte da manhã, e aí por volta das 9, 10, não sei, até antes, né? Vão acordar para depois de tarde ir para a escola. Então olha só como você tem duas janelas aí de postagem de vídeo, tanto no período da manhã, para poder pegar essas crianças que estudam à tarde, como também no período da tarde, para poder pegar essas crianças que estudam no período da manhã. Agora e de noite, né? Custar 10 horas da noite, 11 horas da noite para a criançada. Hoje em dia tem criança que fica acordada até tarde, né? Mas acredito que grande a maioria não, porque vai acordar cedo para poder estudar e tal. Então acredito que vai ter menos criança à noite, entendeu? Vê que você tem que se atentar ao teu nicho, mas não quer dizer que tem um horário pré-definido, porque o Quai, ele vai entregar o teu conteúdo, porque tem muita gente que usa o aplicativo, entendeu? Só que você tem que se atentar ao teu nicho, para poder postar no horário que talvez o seu nicho vai estar a maioria lá, né? Para poder aproveitar mais ainda o algoritmo, para poder distribuir aí o seu conteúdo, entendeu, pessoal? Por exemplo, o meu aqui, pessoal, eu tenho um nicho, acredito que é mais adulto, né? E acredito que assim, é um pessoal, mas para falar de investimentos, né? Então é um pessoal que sim, está no período da tarde trabalhando, né? Só que também, pessoal, acredito que essas pessoas aí entre meio-dia, né? Uma hora, meio-dia, está almoçando, né? Então eu quero tentar pegar essas pessoas aí no período do almoço, né? Normalmente eu posto 11 horas, meio-dia, no máximo aí uma hora, às vezes passa. Mas eu tento manter aí o período do almoço, para poder pegar essas pessoas que estão almoçando, e que sacam o celular para poder aí assistir o Quai, né? Só que óbvio, né? Que para esse público, acredito que no período da manhã, eles estão indo trabalhar, estão no busão, né? E o pessoal não saca o celular no busão, pode ser rouba. Mas eu poderia postar também à noite, né? À noite aí meu público chega em casa e poderia assistir aí o Pipoco. Então eu tenho duas janelas aí para poder postar, né? Então, observe o seu nicho, o horário direitinho aí para você postar. E, cara, só vai postando aí, vai pedindo aí para o pessoal engajar nos seus vídeos, tenta criar um laço com o seu público, né? Ali dentro da plataforma, que quem sabe, né? Quem sabe você viraliza, e aí boas coisas podem acontecer com você lá no Quai. Beleza? Pessoal, é isso. Mais uma vez, se você quiser me seguir lá no Quai, cara, ó, não se esqueça de comentar lá no meu vídeo, que veio pelo YouTube, para eu poder te seguir também, tá bom? Para a gente se engajar junto aí, e tentar crescer na plataforma juntos. E se inscreve aqui no canal para não perder as próximas dicas, que eu vou trazer dicas como essa daqui, pois é, então se inscreve aí. Então é isso, pessoal. Valeu, tamo junto, até a próxima e tchau. Fui!